Olha Oliveira, nesta semana tão importante, aconteceu um clássico fundamental, um jogo sábado que você comentou e eu tenho percebido hoje nessa repercussão pós-clássico, eu fui hoje a padaria, 24 horas, que é a padaria famosa, a Dani, cruzeirense aquela tendente simpática, gente boa, tira sempre aquele pão lá quentinho, o Thiago eu tô pé da vida, eu falei, por que Dani? Ah não, o Cruzeiro jogou nada, eu falei, que isso Dani? Que isso Dani? Dani? Jogou nada? Ah, eu achei que o começo do Cruzeiro foi, foi bom, sabe que eu sou um, você me conhece tão bem, poderia conhecer melhor, evidentemente, se não fosse tão ele. É o Evito, né? Elitista, né? Exatamente, o Evito. Só o pessoal do teu condomínio de rico que você convive. Exatamente, um abraço a todos eles. Isso, aqui aos humildes cê não vai. Não, não frequento. Eu sou um otimista, natureza, eu gosto de ver o metade da ampola cheia, ok? Então eu vejo motivos pra serem comemorados dos dois lados, tá? Eu acho que o o Cruzeiro, por exemplo, teve o Cássio mais uma vez eh mostrando que é um goleiro seguro, goleiraço, né? O Cássio é muito bom jogador, inclusive pra mim esteve entre os melhores jogadores da partida. Teve um Vidialba e até outro dia a gente fala, pô, mas se não tem o Zé Rivaldo, não tem o João Marcelo, fica, né? Foi bem o Vidialba, hein? Pô, tanto que o Nery jogava um jogo aí, lembra? Foi firme o Vidialba. Pô, o Vidialba foi muito bem, eh, o Wallace já teve a oportunidade de sair jogando, então já deu pra pra dar um gostinho do que pode ser o Wallace quando tiver mais em forma, mais inteiro fisicamente e também mais entrosado, sabe? Eu acho que o Lautaro fez um grande primeiro tempo, fez um grande primeiro tempo, que o Barreal fez um grande primeiro tempo, mas evidentemente o Cruzeiro poderia ter jogado muito mais. Matheus Pereira, hein? É, não jogou. O Lilian, cara. O Matheus Pereira não jogou, muita gente tá falando que tá atribuindo a boa marcação do Atlético, que é verdade. Do Fausto Vera. Fausto Vera, o Otávio, no segundo tempo, inclusive, o Seabra coloca o Matheus Pereira pro lado direito pra fugir dessa movuca aí, dessa e também não joga e também não jogou contra o Fortaleza. E aí disseram que era o Gramado. É, então, mas é o Matheus Pereira tem esses dois jogos de baixa, mas tem muito crédito, é muito bom jogador, mas o Cruzeiro poderia ter jogado mais. E o Atlético também tem seus pontos positivos, eu acho que o o Milito, ele dá um passinho atrás naquela convicção dele de ter que eh jogar pra cima o tempo inteiro de do zagueiro passando na frente. Milito respeitou o Cruzeiro? Eu acho que respeitou o futebol, respeitou o futebol. Algumas, algumas apostas que ele fez que foram vitoriosas, eu confesso que eu não faria, mesmo tendo dado certo, por exemplo, pra mim eu. Você reconhece que ele acertou na estratégia? Deu certo, deu certo, por exemplo, eu não colocaria o Batalha como zagueiro titular, acho que o Fux e o Lianco são mais zagueiros. E o Alan Franco, Armando? O Alan Franco, ele foi deslocado ali pra esquerda pra incomodar o Fausto Vera, eu colocaria o Zarate no lugar do Fausto Vera, que acho muito mais jogador, você fica com a proteção. Mesmo se ele jogasse só quarenta e cinco minutos? É, mesmo, mesmo, eu acho que o Zarate é é muito mais jogador que o Fausto Vera e você não perde o Alan Franco, né? E também não colocaria o Cadu, eu tenho muita restrição pro time grande e cê me desculpa o torcedor mais mais fanático, menos crítico do Atlético, eu acho o Atlético gigante. Aliás, no YouTube tem imagens, hein? Você que quer, não acompanhou em detalhes ainda, vem pro YouTube, arroba Itatia Esporte, arroba Itatia Oficial, melhores momentos na tela, Leandro. Isso, eu não considero, não, não tem essa possibilidade pra mim. Ah. De você ter um atacante, principalmente um centroavante, que marca a melhor que ataca. Cê me desculpa. E a melhor valência do atacante é marcar, ele não pode ser atacante. Aí alguém vai falar, ah, mas tem o, e o Romero no Corinthians? O Corinthians tá na zona do rebaixamento. Não é referência também, Romero. Tá na zona do rebaixamento. Então. Limitado. Cê podia colocar o Zarate e jogar sem centroavante, cê colocou, podia colocar o Davidson, cê podia fazer, mas o Cadu eu não considero, cê me desculpa. Cê acha que o o o Simões tem uma tese que a queda do Matheus Pereira se dá justamente por ter um centroavante, tá tirando o espaço, flutuação dele. Passa por aí, tem o Caio Jorge. Não. Tá atrapalhando a presença. Sabe por quê? Sabe por que eu que eu acho que não é isso? É o melhor jogo pra muita gente, pra mim, não sei pra você, o melhor jogo do Cruzeiro na temporada foi contra o Botafogo. Três a zero. Pegou o líder e macetou o líder três a zero lá. Fora de casa. E tinha o Caio Jorge, o Lautaro e o Matheus igualzinho. Então se encontra o melhor time do campeonato. Mas o Matheus foi brilhante naquele jogo? Ah, eu acho que o time inteiro jogou muito bem, né? O time inteiro foi o melhor melhor jogo do time. Cê pegou o líder do campeonato jogando diante do seu torcedor e mete três a zero, cara. Eu acho que é e aí nesse jogo teve esses caras. Então acho que depende muito do do cara tá inspirado, do cara tá bem, contra o Fortaleza ele não teve bem, contra o Atlético ele não teve bem e é fundamental que ele e o William joguem bem pra que o Cruzeiro tenha um bom desempenho. É isso, olha aí na tela, cê tá de bobeira em casa, cola com a gente no YouTube, arroba Itatiaia esporte, arroba Itatiaia oficial, tem os melhores momentos do jogo do Atlético, a entrada do Bernard já no segundo tempo já dá uma outra cara ofensiva ao Atlético, né? Apesar do Bernard ainda não ter sido brilhante, né? Não, o Bernard entrou. Ele não fez aquele jogo que ele colocou a bola embaixo do braço e resolveu? A estreia dele por incrível que pareça foi o melhor jogo dele. A juventude? É, foi foi juventude. Lá em Brasília, né? Terça-feira. Ele ele foi o que ele teve o melhor desempenho, mas o entrou o Zarate no segundo tempo, entrou o Deverson no segundo tempo, então cê já ficou com mais possibilidades, foi justamente quando o Atlético criou mais mais chances, né? Eu não sei, cara, eu tenho dito aqui que o Bernard, eu acho que ele tem que cair um pouco mais pro lado, vê o Tiagão, porque. Tirar ele do meio campo? É, porque ele recebe a bola de costas muitas vezes, é difícil porque ele é muito frágil, é, é, fisicamente, né? E ele tem, vinha jogando assim, é verdade, na Europa, mas só que lá o jogo é diferente, o campo é diferente, né? A qualidade do gramado, eu não sei, eu acho que tinha que botar ele um pouquinho mais pro lado, viu?